Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Evil Bank Manager aqui no canal do Wacky, mais uma prazer de vocês comigo, galera, esse jogo aqui é o jogo e de verdade, galera, esse vídeo tá sendo patrocinado, mas se vocês gostarem desse jogo, eu adoro, eu adoro mesmo, deixa aquele like, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que o jogo funciona, eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar e eu pretendo muito fazer uma série, apesar de só esse vídeo ser patrocinado, porque esse jogo é sensacional, esse jogo quando tava em early access, galera, eu infelizmente não consegui queir dele, eu fiquei bem triste e agora finalmente tô conseguindo trazer aqui pro canal pra vocês, tá, galera? Galera, a primeira coisa é, o jogo tá em português, o que é maravilhoso, né, ajuda muito as pessoas a jogar, os brasileiros a jogarem pelo menos, né, e vamos começar uma nova jogatina aqui e eu tenho algumas nações aqui pra gente escolher, isso aqui, galera, não é a nação que nós vamos começar, isso aqui é a nossa nacionalidade, eu posso ser inglês, francês, etc, 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 né, e eu acho aqui que eu vou começar como um austríaco simplesmente porque ele é o capitalista. O bônus dele nem é tão forte assim, 20% a menos de recursos pra você aprimorar reservas, de verdade, nem é tão forte assim, mas eu realmente quero começar aqui, eu acho que vale a pena, né, eu acho que o bônus mais forte aqui do início, galera, é da Coreia, tá, 50% a mais de capital no início é muito forte, tá, eu acho que, eu de fato acho que o melhor bônus que existe é isso aqui, eu poderia ser japonês também, mas eu acho que eu vou com um austríaco simplesmente por causa do título de capitalista, let's go, let's go, let's go, vamos no nível médio aqui, por quê, né, por quê não? Galera, esse jogo aqui trata-se de você, através do capitalismo, através de investimento de dinheiro, através de injeção de dinheiro, você controla tudo por trás dos panos, basicamente é, existe uma maneira muito lucrativa aqui dentro do jogo, se ganhar dinheiro, que é guerras, existem outras maneiras que é agindo como um banco, emprestando dinheiro, comprando propriedades, produzindo coisas, né, e a ideia do jogo toda é essa, eu adoraria pular o tutorial, thank you, o nome do nosso banco vai ser o AkaFunds, por que não, certo? Pum, ok, então galera, é o seguinte, eu tenho 300, esse jogo é baseado em turnos, tá, eu tenho 300 turnos pra agir, e é isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar uma nação onde nós vamos fazer, é, achar uma nação onde nós vamos fazer, é, achar uma nação onde nós vamos fazer, nação que eu poderia entrar, existe um bônus lá, como eu escolhi a Áustria, se eu entrasse na Áustria agora, eu tenho algumas porcentagens aqui, eu acho que pra desenvolvimento aqui dentro, eu confesso que eu não me lembro exatamente do bônus agora, mas quando eu sou a Áustria, que eu tenho, eu tenho bônus aqui dentro, de adituar aqui dentro, o problema é que pra começar a agir, pra eu comprar uma licença pra agir aqui dentro da Áustria, eu tenho gastado 252 mil e bom, eu não tô nem perto disso, né galera, então deixa eu procurar uma boa nação aqui, ah, e eu já volto um segundo, ok galera, eu já fiz minha escolha aqui, e eu quero mostrar pra vocês como que eu escolhi, tá, primeira coisa, deixa eu clicar numa nação qualquer aqui, ah, aqui são mostradas diversas informações, por exemplo, a riqueza da nação, as regiões que ela tem, essa nação, a Hungria, ela tem sete regiões, a força do exército atual dela, e a quantidade de investimentos, tá, ah, então, isso aqui são dados que você utiliza pra tirar esse número aqui de 157 mil e 500 pra abrir ou qualquer coisa aqui, né, esse vezes 5, ah, o nível da região, beleza, então, vezes 5, maravilhoso, ah, e a outra coisa que eu estou olhando aqui, que eu considero bem importante, tá galera, é o seguinte, cada região, se eu abrir aqui, ó, cada região, ela tem uma força, ela tem uma força de agricultura, uma força de produção, uma força de bens imóveis, né, o que que é essa força? Isso aqui tá relacionado ao quanto que eu consigo produzir, ao quanto que eu consigo, eh, produzir na área da agricultura, e o quanto eu consigo ganhar de dinheiro na questão de bens imóveis, tá, então, esse dado aqui é muito importante, tá, então, baseado nisso, e também porque eu tenho algumas ideias mirabolantes, não sei se vai dar certo, eu vou jogar com a Valáquia, tá, ah, basicamente o que eu quero fazer, galera, e eu estou sendo super grid aqui, eu quero conquistar regiões do Império Otomano, simplesmente isso, porque bater o remove que bebe é interessante, é legal, e a gente quer ficar por trás disso, então, nós vamos pegar a Valáquia, ela tem uma região de nível 8, tá vendo, nível da região vezes 8, então, ótimo nível, e custa só 27.500 aqui, é muito dinheiro, mas é o que dá pra fazer por enquanto, então, comprei a licença, e agora eu vou conseguir entrar nesse lugar, eu não tenho tanto dinheiro assim mais, né, galera, dá pra ver, Então, vamos voltar aqui pro nosso banco, e agora, galera, uma das coisas bem importantes que eu tenho que fazer é contratar, ah, contratar trabalhadores, eu tenho três grandes setores aqui, meu setor de investimento, onde basicamente eu vou conseguir comprar, ah, comprar propriedades, é isso? Não, não é isso, é questão de investir dinheiro pra devolver, é verdade, ah, créditos, questão de emprestar dinheiro pra pegar dinheiro de volta, investimento, eu confesso que fugiu agora, galera, eu acho que investimento é a quantidade de dinheiro que eu consigo colocar no país, alguma coisa assim, eu acho que é, ah, espionar a quantidade de influência que eu consigo gerar por mês, isso aqui é extremamente importante, influência, é, está relacionado com o quão a nação que eu tenho a licença, vai, vai considerar fazer as coisas que eu tô pedindo ou não, na verdade, você precisa de uma certa quantidade de influência acumulada durante o tempo, pra você fazer certas ações, é isso, então, espionagem está relacionada a isso, essa influência, tá, e nós temos os guardas, os guardas, eles geram medo, medo pode ser utilizado pra diversas coisas, e uma das coisas mais importantes é, crédito, eu vou me emprestar dinheiro, pode ser que o cara não me pague, né, então, pra cobrar esse dinheiro do cara que não me pagou, eu preciso de um bom guarda, basicamente isso, galera, então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui é tentar encontrar pessoas pra isso, vamos encontrar aqui, experts, tá, eu vou procurar, sei lá, 8 de uma vez, vamos gastar uma grana aqui, pum, vamos ver o que a gente acha, pum, vamos ver, vamos ver se eu achei alguém, algum investidor decente, não, achei investidores nível 3, nível 5, aliás, talvez eu pegue um nível 5 mesmo, esse cara aqui, crédito nível 7, acho que é o melhor que eu tenho, né, crédito nível 7, aparentemente é o melhor, então, eu vou contratar esse cara aqui pra ficar na linha de crédito, eu vou contratar esse cara aqui pra ficar na linha de investimento, é o melhor que eu tenho, certo, você tem 5 de guarda também, tem algum guarda melhor? tem um guarda 6 aqui, eu vou contratar esse cara pra guarda, eu vou contratar esse cara aqui pra minha linha de crédito, deixa eu ver quem é mais barato, vocês são a mesma coisa exatamente, esse cara aqui é 5,5, talvez eu pegue você, porque você poderia servir em dois lugares, perfeito, e o que que tá faltando, galera, tá faltando o D, né, acho que tá faltando o D, de espionagem, ah, ok, eu vou contratar esse cara aqui pra espionagem, perfeito, ok, então, eu já tenho uns 4 trabalhadores aqui, então, na linha de investimento, eu preciso do I, né, esse cara aqui com 5, você vem pra cá, então, eu posso fazer no máximo 750 de investimento, de acordo com esse departamento aqui, nível 5 não é muita coisa, galera, normalmente você quer acima de nível 6, sabe, mas eu vou pegar isso aqui, simplesmente que eu não quero ficar gastando dinheiro com isso aqui, a linha de crédito, eu quero o Lzinho aqui, né, você pode ver que fica em highlight aqui, vamos colocar esse cara aqui, então, eu posso emprestar até 1.400, né, de dinheiros, na espionagem, eu vou colocar esse cara aqui, que é nível 7, então, eu gero 70 de influência, maravilhoso, e no guarda, eu vou colocar esse cara aqui, nível 6, que não é lá essas coisas, mas gera 120 de medo, e isso tá ok, perfeito. Nesse turno, galera, não dá pra fazer mais nada, primeiro turno, basicamente, você está se estabelecendo ali, e é isso, né, uma das coisas importantes que eu não mostrei pra vocês é o seguinte, existe ciência aqui, você produz ciência, tá, essa produção, eu confesso que eu não me lembro de onde ela vem, se não me engano, é dos funcionários que você contrata, cada um gera uma certa quantidade de ciência, mas eu acho que tem outra base também, outro número que entra aqui, e o importante é você saber que cada uma desses branches aqui te leva a árvores diferentes, que no final, né, no final, tudo leva pra isso aqui, tá. Então, a árvore é gigantesca, vários bônus aqui podem ser coletados, tem várias coisas interessantes aqui, eles tentam meio que dividir nos quatro departamentos aqui também, por exemplo, busca de antiguidade, se obtém lucro adicional de 10%, isso aqui tem a ver com redução dos salários dos gerentes, que também é bem interessante, né, isso aqui tem a ver com geração de medo por turno, bem interessante, porque medo, galera, você pode converter em dinheiro e com outras coisas do tipo mais pra frente, tá. Isso aqui em questão de gerar influência, gerar influência pra mim é uma das melhores coisas, quanto mais rápido você conseguir influenciar uma nação, melhor, até porque você pode pedir pra nação desenvolver certas províncias, pra você produzir mais daquelas províncias, então, existem coisas desse tipo que você pode fazer. Eu vou passar o turno, por enquanto eu não vou fazer, por enquanto não dá pra fazer nada, porque eu acabei de contratar os meus caras, tá, por exemplo, aqui eu consigo, ok, aqui na verdade eu consigo, eu vou gastar 180 de dinheiros aqui, tá, pra ficar gerando 196 de influência por turno, tá bom, galera, acho que isso aqui vale a pena. Eu não vou clicar aqui pra gerar mais ainda, não vale a pena, mas eu vou ficar negociando aqui pra ir gerando influência, e caso eu quiser fazer crescimento de agricultura, crescimento da indústria, etc, 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 eata, 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 eu vou conseguir fazer isso aqui. Então, pronto, ok? Deixa eu só garantir que eu não consigo fazer mais nada nos outros edifícios também. Tenho com certeza que não. Abre janela do edifício, simplesmente não apareceu a oferta, na janela de espionagem é aquela parte, essa janela aqui do sistema de reserva federal ainda não está habilitada, porque eu não fundei uma nação, e esse cara aqui... Ops. É, não tem nada, ok. Vamos passar o turno, pum, no inverno, estamos aqui no inverno, vamos passar o primeiro turno, vamos pra primavera, e agora, as coisas começam a acontecer, oportunidades começam a aparecer, coisas desse tipo, tá? A primeira coisa que eu quero ver aqui, é a questão de investimento. Vamos abrir a janela de investimento, apareceu uma fazenda de peles. Peles é interessante, porque gera uma renda, mas não é a melhor coisa pra se investir. Eu vou pegar, porque é o que eu tenho, e de qualquer forma, o preço de compra dela está bem menor do que o preço base, então, eventualmente, se eu precisar vender, eu vou conseguir fazer lucro só de comprar e vender. Então, vale a pena, vou comprar, tá? É isso. Se não me engano, eu acho que aqui... Ainda não dá pra ver. Eu queria mostrar pra vocês, e tem um lugar que dá pra ver isso. Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Ok, tá aqui, galera. Produção por turno, tá? Produção por turno, tá em 53 aqui, tá vendo? Isso aqui é a minha produção, quantidade de bens de pele, que eu consigo produzir por turno, 53,72. E se não me engano, tem um lugar aqui que eu consigo ver o preço. Deixa eu achar. Ok, galera, vamos lá. Uma das coisas que eu tava vendo aqui, primeiro, eu cumpri missões, cumpri tarefas de fazer algumas das missões aqui, então, vamos ganhar essa grana aqui de volta. Maravilhoso. A minha próxima tarefa é emprestar empréstimo da emissão 3. Sei lá. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos aqui na linha de crédito, na verdade, dívida, devedores, então. Alguma coisa? Socorro? Aqui. Beleza. Crédito. Isso aqui eu vou ganhar 2,2% dessa grana que eu vou emprestar aqui. Existe uma alta chance de não devolução. É um péssimo investimento, mas vamos lá, até porque eu tenho pontos de medo depois pra conseguir buscar esse dinheiro de volta se o cara não emprestar, tá? Se não devolver minha grana. Basicamente isso. Então, vale a pena fazer aquilo ali. Na parte de espionagem, eu acho que ainda não vale a pena fazer nada. Não está disponível até a jogada 2, sério? Estamos negociando, encontro. Perfeito. Vai negociando um encontro aí pra gente subir nossa relação. Relação tá bem baixa aqui, isso é ruim. Mas, whatever. E a outra coisa? E a outra coisa? Tinha mais uma coisa? Ah, lembrei. Uma das coisas que eu quero fazer aqui também, na parte de ciência, tá? Eu quero vir aqui, ó. Porque isso aqui gera 500 de trabalho por turno. E trabalho, galera, vocês vão ver que faz uma enorme diferença na hora de eu pedir armas. E aqui começa a entrar o segredo do jogo. Você consegue produzir armas pra influenciar guerras. Você pega essas armas, vende pra uma nação que tá em guerra. E o exército dessa nação fica muito mais forte. Você consegue fazer com que aquela nação ganhe a guerra, por exemplo. Você pode entrar do lado daquela nação colocando dinheiro. As armas você pode vender, né? Mas você pode também colocar dinheiro. Dinheiro do seu próprio capital aqui. E injetar lá. O cara vai ficar feliz. Se ele ganhar a guerra, provavelmente ele vai te dar alguma coisa. Desde que você tenha licença de produção naquela nação. Então, eis a questão também. Tem que ficar muito de olho em quais guerras estão acontecendo. E em como influenciar elas. E o que eu tava falando ali do negócio da ciência. É porque, por enquanto, só tem 200 trabalhos disponíveis, né? 200 de produção aqui, vamos dizer assim. E isso aqui é extremamente importante pra que eu consiga gerar mais armas e coisas por turno, tá? Então, por isso que eu vou investir naquilo ali primeiramente. Então, vamos passar um turno de novo. Não tem muito o que eu posso fazer aqui. Aparentemente apareceu um investimento aqui. Grãos, uau! Muito caro. Muito caro e nem vale a pena assim. Não quero não. Quero não. Grãos é meio ruim. Não é dos melhores não. Tem um cara aqui com 5.7 benefício e 1.7 chance de devolução. Só que em 4 turnos. Tá ok. Tá ok. É alguma grana. É alguma grana. Eu quero dar uma olhada aqui. Se o cara lá pagou. Devedores, você pagou? Não, o cara pagou, né? Acho que aquele cara lá pagou. Ip! Boa, boa, boa. Então, ok. Infelizmente não apareceu nada. Eu preciso muito, galera, tá? Só pra vocês entenderem. Pele não me ajuda em nada, tá? Acho que pele aqui tá em bem de luxo. Pele não me ajuda em nada. Eu só vou gerar uma graninha aqui por... Por dia. E é isso, tá? Por exemplo, eu sei aqui que pele... A variação de preço dele é... Daqui... Pode ser que daqui 2 turnos ela valha um pouquinho mais. Ou eu posso vender isso aqui agora e gerar uma grana. Tá vendo? 572 de grana. Pelo menos paga nossas despesas. Então, meio que tá ok, né? Mas por enquanto eu não vou vender, não. Por enquanto tá tranquilo. Não preciso vender. E a chance de subir o preço é maior. E... E é isso, galera. Não tem muito o que fazer. Eu preciso que apareça um investimento decente aqui. Vamos ver o que apareceu aqui. Madeira. Perfeito. Era isso que eu queria. Então, vamos comprar essa propriedade aqui. Uau! Vou ficar bem sem grana. Na verdade, eu nem tenho grana pra comprar isso aqui. Ele tá querendo exata... Um pouquinho abaixo do preço que eu tenho, né? Então, agora, galera, eu vou vender minha PL, tá? Vou vender isso aqui tudo. Vamos vender tudo. Pum! Ok? Perfeito. E agora que eu tenho grana, eu vou aqui na minha linha de investimento. E eu vou comprar isso aqui, tá? Vamos comprar essa propriedade. Eu acho que eu vou ficar sem grana. Esperar um pouquinho. É importante... Não. Os caras já pagaram tudo. Uau! Eu acho que com mil de dinheiro... Não, não perca. É só se dar o evento. Ok, ok, ok. Eu acho que eu não vou perder ainda, não. Isso aqui é tarefa, empréstimo. Perfeito. Maravilhoso. E uma das coisas que eu quero fazer aqui é... Agora eu vou começar a produzir madeira. Eu ainda não tenho madeira, então eu não consigo pedir nada. Vamos simplesmente passar o turno. Ok? Tô perdendo grana ali, tá vendo, galera? Então, agora, aquele negócio de PL vai começar a fazer sentido pra gente. Vamos aqui na bolsa de novo. Eu quero vender isso aqui. Vamos vender. Gerar uma grana ali, né? Perfeito. Tenho o meu de dinheiro. E por enquanto eu não posso investir mais nada. Esse negócio aqui, por exemplo, produz ouro, né? Eu poderia estar vendendo ouro, gerando riquezas, dinheiro com isso. É produção, galera. Então, mas por enquanto não. Só que agora eu tenho madeira, né? E com essa madeira, eu consigo pedir armas, equipamentos, né? Então, eu posso pedir aqui... Por que que... Eu tenho que setar a autoprodução aqui? Vou colocar pra você. Perfeito. A autoprodução é isso aqui primeiro, depois isso aqui. Certo? Eu acho que é isso. Acho que é exatamente isso. Vou gastar um de produção aqui. É isso. Ok, galera. Eu vou setar as autoproduções aqui, já que eu tenho madeira disponível, né? Eu vou tentar usar todo esse trabalho que eu tenho aqui. Eu tenho 823 madeiras nesse momento. Então, eu quero utilizar toda essa madeira pra produzir a barleta e arcos, tá? Então, vamos fazer isso. A autoprodução já tá aqui. Inclusive, eu já tenho 200 arcos, de alguma forma. Deixa eu ver se tem alguma guerra acontecendo, só pra ter uma ideia. Não. Aparentemente, não tem nenhuma guerra acontecendo no mundo. Vamos passar o turno de novo e ver o que acontece. Let's go, baby. Passar o turno. Agora, eu preciso de mil, né? Preciso de pelo menos mil pra não falir. Que é uma porcaria, mas ok. Ok. O que eu vou fazer aqui é vender todas as minhas peles. Isso aqui vai ser importante pra gente ganhar grana. Vamos vender isso aqui. Pum. A madeira deixa aí por enquanto, tá? E vamos dar uma olhada aqui na sala de armas. Olha só. Agora, eu tenho 274 armas e 209 arbaletas, tá? Lembrando que a minha força de trabalho não é tão grande assim. Eu só gasto 1 de força de trabalho e 3 de madeira pra fazer um arco, por exemplo. Então, aí eu tenho que dividir pelas coisas que eu tenho aqui. E, geralmente, tá faltando força de trabalho, certo? Eu acho que é exatamente isso. Perfeito. Deixa eu ver quanto tempo aqui pra pegar mais força de trabalho. 500 trabalhos por turno. Daqui, 5 turnos, certo? Aqui, 5 turnos, aparentemente. Então, minha grande aqui. Deixa eu ver se aparecer alguma chance de investimento. Provavelmente a gente não vai conseguir comprar nada. Uau, ferro. Hum, eu quero muito isso aqui. Ferro vale muito a pena. Porque ferro também eu consigo produzir armas. Inclusive, deixa eu ver se não tem nenhuma guerra acontecendo aqui. Será que não tem nenhuma guerra acontecendo ainda? Não é possível. Eu adoraria. A gente tá negociando. Não disponível até a jogada 6. What the fuck? Oh, crap. Tenho mais um de respeito. Mas, what? Por que que nossa influência tá tão baixa assim? Negocie, por favor. Acho que isso aqui aumenta a minha despesa, certo? Acho que é exatamente isso. Perfeito. Estamos negociando, ok? Tá longe de a gente declarar guerra ou qualquer coisa desse tipo. Mas, eu não gostaria de deteriorar nossa relação. Seria bem ruim. Se chegar abaixo disso aqui, a coisa começa a ficar ruim, tá? Basicamente, é isso que acontece. Deixa eu ver se eu consigo fazer o crescimento da indústria aqui. Se eu investir 900 de dinheiro, eu consigo. O problema é que eu não tenho tanta grana, assim, né? Na verdade... É, na verdade, não consigo. Eu não tenho influência suficiente pra fazer isso. Tenho apenas 1.000 de dinheiro, que é uma porcaria. Deixa eu ver no crédito aqui se a galera pagou mais um turno. Isso aqui vai me dar uma grana. Perfeito. Eu não tenho dívidas. Isso aqui tá ok. Maravilhoso. Aqui na espionagem, eu ainda estou gerando 170 de influência. O que tá ok. Depois eu quero aplicar essa influência aqui. Perfeito. Vamos passar mais um turno. Let's go, baby. Beleza. Ganhamos a grana, né? O cara pagou. Eu posso emitir mais uma dívida aqui de 50... Não. Isso aqui, a chance é muito pequena do cara não pagar. Então, ok. Vamos ver na sala de armas. Estou fazendo muita arma aqui, né? O que tá bem interessante. Então, deixa essa coisa aí acontecendo. Deixa eu colocar aqui. Eu consigo setar? Eu tô achando estranho porque eu não consegui setar aqui. Mas, whatever. Vamos setar no automático aqui, então. Vou fazer mais armas. Por enquanto é isso, ok? Deixa as coisas acontecendo. Tem alguma guerra acontecendo? Não. Então, por enquanto não tá dando pra gente lucrar. É uma pena, né? Tô tendo um certo azar aqui, mas ok. Investimentos. Eu tenho essa mina de ouro aqui pra comprar. O preço base dela é 8 mil. Estão querendo vender por 8.700. Simplesmente não vale a pena. E uma das coisas que eu não tô fazendo aqui, galera. Que eu tô esquecendo. É de vender. Na verdade, isso aqui no próximo turno vai valer a pena, né? No próximo turno a gente faz uma grana aqui. Eu não vou vender agora não. Vou vender no próximo turno. Vamos passar o turno. Ok? E agora, deixa eu dar uma olhada. Essas peles aqui eu consigo vender por 1.800. Aparentemente, depois o preço vai cair. Então, vamos vender aqui. Poderia vender madeira também. Não tenho muita madeira pra vender, não. A maior parte dela tá sendo utilizada pra produzir. Uou! Olha essa guerra aqui que interessante. Vamos ver um negócio aqui. Eu posso... Eu não quero me juntar na guerra. Bom, pra eu vender... Pra eu vender coisas, eu preciso me juntar na guerra. Tem isso, né? Tem isso. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos voltar aqui no capital. Já já a gente vai investir em alguma das nações ali. Provavelmente na França mesmo. Porque aquela guerra ali... Sei lá. Eu não quero que a Navarra ganhe. Não faz sentido. A Navarra tá numa posição muito ruim. E simplesmente não faz sentido pra mim. Deixa eu ver na linha de crédito aqui. Eu posso emitir isso aqui. 1.400. 2.6 de dinheiros em um turno. Perfeito. Vamos emitir isso aqui. Acho que vale a pena. Existe uma chance do cara não pagar. Mas isso tá ok. Nós já fizemos todos os empréstimos necessários aqui. Pegamos 1.000 de dinheiro. E agora eu tenho que produzir 500 de ferro. Eventualmente nós vamos fazer isso. Tem alguma coisa aqui que surgiu pra investir. Tem isso aqui, né? Essa casa aqui. Eu não quero. Não tenho essa grana pra investir. Aqui nas nossas propriedades tá ok. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Eu tenho peles pra vender agora? Não tem. Perfeito. Na sala de armas eu tenho bastante arma. Vamos lá, galera. Vamos começar a fazer as jogatinas. As influências corretas aqui. Vamos aqui nos cartões. Se não me engano vou ser... Aliás, perdão. Tem que ser aqui nas guerras, ok? E tem que ser aqui. Vamos passar. Vamos nos juntar à guerra aqui. O custo do exército é esse. O custo do exército é esse. Eu sinceramente não sei quanto que eu consigo influenciar. Mas eu vou me juntar à guerra do lado da França. Tá? E vamos vender armas pra eles. Vamos vender isso aqui. Vamos vender isso aqui. Olha a quantidade de dinheiro que nós vamos fazer, galera. Olha a quantidade de dinheiro que nós vamos fazer. E olha a quantidade de força que a França vai ganhar. A França tem 4.300. Olha só. Pum. Então, eu poderia ter influenciado de alguma forma aqui. Pra fazer Navarra ganhar essa guerra aqui, tá? E não seria tão difícil desde que você produza armas. Então, a virada da coisa tá aqui, galera. Você faz dinheiro dessa forma. Produzindo equipamentos. Produzindo armas. Influenciando as nações. Coisas desse tipo. Eu não vou dar dinheiro pra França porque não faz sentido, tá? Por que que não faz sentido? Porque é muito caro abrir alguma coisa lá. Pra eu conseguir influenciar e ganhar territórios lá e tudo mais, né? Ganhar bens, móveis, indústrias e coisas desse tipo. Mas, mas, nós ganhamos dinheiro, né? Que era o que a gente precisava urgentemente, né? Tava complicado a vida aqui. Vamos passar o turno, ok? Então, agora eu fiz mais armas, certo? Tenho mais armas aqui feitas. Maravilhoso, né? Eu preciso muito daquela quantidade de força de trabalho. E vamos ver se apareceu algum investimento interessante. Isso aqui produz grão. Galera, grão é meio inútil. Eu não vou comprar aquilo ali. O cara não tá querendo pagar, né? O cara não tá querendo pagar. Então, o que nós vamos fazer é... Usar a influência pra fazer o cara pagar. Pum, pronto. Usamos um pouco de medo ali. O cara pagou. Então, daqui um turno ele vai pagar. Ele deveria pagar nesse. Ele não pagou. Então, eu vou pagar no próximo que eu usei meus guardas. Nossas grandes aqui estão ok. Deixa eu vir aqui na bolsa. Eu quero vender isso aqui, eu acho. Os próximos turnos só vão diminuir, né? Então, faz sentido eu vender isso aqui. Perfeito. Aquela madeira nós estamos utilizando. Isso aqui não tem nada pra eu fazer. Influência. Vamos usar a nossa influência pra aumentar o nível aqui. Eu gostaria... Atuações 500, 300. Eu, sinceramente, não sei o que essas coisas significam. Mas vamos com isso aqui primeiro. E vamos tentar fazer o crescimento da indústria aqui. Vamos ver se ele topa. Ele topa. Eu tenho grana pra fazer isso agora. Então, vamos crescer a indústria aqui. Assim, a gente vai conseguir produzir um pouco mais de armas, acho eu. Sim, olha lá. O 336 de trabalho disponível. Então, nós vamos conseguir fazer mais armas. Afinal de contas, eu tenho bastante. Na verdade, eu não estou produzindo tanta madeira, não. Eu gostaria de estar produzindo mais madeira. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Espionagem. O crescimento da infraestrutura. Talvez. Isso aqui é bens imóveis. Da agricultura, então, seria. Dentro de 4 jogadas, a indústria vai crescer. Isso aqui dentro de 4 jogadas também vai crescer. Certo? Perfeito. Então, eu gastei uma bela grana com essa brincadeira aqui. Mas, iris ou iris. E daqui a pouco a gente pode vender mais coisas pra França. Isso aqui vai... Uma batalha ocorrerá nas regiões. Então, em 4 turnos, a guerra vai acabar. Outra guerra começou aqui. Obertura do país e grandes possibilidades. Ok. Já já a gente vai fazer isso. Então, eu tenho equipamento de novo. Vamos aqui na bolsa. Vamos vender essas peles aqui. Porque está aí simplesmente pra gente gerar alguma renda mensal e pagar nossas despesas. Coisas desse tipo. Vamos lá na França. Aliás, aqui. Perdão. Aparentemente, está bem equilibrada aqui a batalha. Como vocês podem ver, né? Eu quero continuar vendendo armas pra França. Vamos vender isso aqui. Eu só tenho isso aqui pra vender, aparentemente. Mais 4 mil aqui. Toma, França. Pum. Ok. Então, ganhamos mais uma grana. 9 mil de ouro. E assim, nós vamos fazendo grana, galera. E cumprindo nossas missões. Oh, caramba. Toda hora que parto o S. Cumprindo nossas missões. Fazendo tudo que a gente precisa fazer aqui, galera. Eu queria que isso aqui... Prontamente, não diminui. É isso? Ok. Valeu. Eu queria que essa janela aqui... Aqui. Ok. 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 Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. O que é isso? Eu posso fazer upgrade isso aqui? Uau. Interessante. Eu vou encerrar esse episódio aqui. De verdade. Se vocês gostaram, deixa aquele like, tá? Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. Eu acho muito legal esse jogo aqui. Ele dá muitas possibilidades. Dá pra você começar numa nação muito pequena e sair ganhando guerras de países gigantescos. Só produzindo armas e influenciando grana e tudo mais, tá? Então, é um jogo muito interessante. E eu adoraria a gente ter um respaldo de vocês pra saber se a gente deve continuar ou não essa campanha aqui. E outra coisa. Se vocês querem uma nação diferente, que a gente comece num lugar diferente, uma nacionalidade diferente. Deixa aí nos comentários também, que vai ser um prazer conseguir ver isso de vocês, tudo bem? Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.